Música Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do brinto O rei mandou dizer, quem quiser que conte cinco Entrou pela perna do pato, saiu pela perna do brinto O rei mandou dizer, quem quiser que conte cinco Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Música 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 Seis patas tem a joeminha Seis patas o violão Seis vezes eu escrevo Seu nome em meu coração Seis patas tem a joeminha Seis cordas o violão Seis vezes eu escrevo Seu nome em meu coração Música 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 Música